Fala galera, todo mundo na paz do Senhor. Galera, desculpa aí eu ter sumido aí. Muita correria aqui pra mim. Tô indo embora ano que vem pro Brasil, pra vocês que sabem aí, eu tô indo embora pro Brasil ano que vem. Então tá muito corrido pra mim, muita coisa pra resolver. O tempo passa rápido e a gente acaba até deixando de tá fazendo vídeo pra vocês aí. Mas graças a Deus vamos tá fazendo uns vídeos aí pra vocês aí agora. Beleza galera? Só pra dar um alô pra galera aí, a gente vai tá cruzando a Roxy, né? Com um cachorro de um seguidor meu de Nova York, New Jersey. A gente vai tá saindo sábado pra tá levando a Roxy lá. Hoje eu tô aqui ó, no veterinário, fazendo o segundo exame pra tá vendo o level, o level da... Como que fala gente? É o level da... Ver como é que ela tá pra pegar filhotinho, entendeu? Tipo assim, eu não sei muito o nome direito não. Mas é... Eu vou tá fazendo hoje... Hoje é o segundo, eu fiz um segunda. Agora eu tô fazendo hoje quinta. E espero que o level esteja bem alto, né? Que tem que tá... Ela falou que 6... 6.0, alguma coisa assim. Mas eu acho que já vai tá, porque ela já tá no décimo primeiro cio... Desculpa galera. No décimo primeiro dia. E eu acho que o level dela vai tá bem elevado no sábado, né? Que eu vou ficar sábado, domingo e segunda lá. E vou tá fazendo vídeo pra vocês e pra vocês acompanhar aí a nossa trajetória lá. Vou tá mostrando os cães dele. Ele tem muito cães de linhagem muito boa. Inclusive esse que vai cruzar com a Roxy é do Elliot Bloodline também. Ele comprou de lá dele. Ele compra o esperma dos cachorros, né? Do Elliot também. Vai tá filho lá do... Do Nanakila. Eu vou tá mostrando pra vocês. Então é isso galera. É só um videozinho que tá mostrando pra vocês... Tá falando pra vocês aí o porquê que eu fiquei um pouco afastado. E... Agora eu vou tá fazendo uns vídeos aí pra vocês. Vai ter bastante vídeo aí da Roxy. Dele lá que eu vou tá fazendo pra vocês. Da... Da viagem que eu vou fazer também, né? Vai eu e minha esposa. A gente vai tá lá levando. Vou mostrar pra vocês o hotel que aceita cachorro. Que a gente pode deixar o cachorro dentro do hotel. Né? Lá em New Jersey. E vou tá mostrando pra vocês aí. Beleza galera? Então um forte abraço. Todo mundo com Deus. Todo mundo na fé sempre. Sempre conte com Deus. Que Deus tá do lado de todo mundo. Sempre. Sempre. E não esqueça que é... Tem que lutar. Se não lutar não tem vitória. Beleza galera? E a Roxy tá aqui. Bichona aqui. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês aqui só um pouquinho. Pra vocês verem como é que é... Como é que ela tá. Tem que esperar um pouco aqui. Pra eles virem aqui fora. Olha aqui como é que Roxy tá. Vou soltar ela um pouquinho. Não. Não. Não, 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 não. Olha o tamanho que a Roxy tá galera. Tá bitela. E o cachorro que vai cruzar com ela. Show de bola galera. Show de bola. Né Roxy? Que irmã? O Roxy tá... Com uma bitela. Tá com 140 pounds. Olha como é que tá a bichona. Beleza galera? Até um forte abraço pra todos. E vamos que vamos. Fui!